E aí, galerinha do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e o vidizão é insano, meus parceiros. No vídeo de hoje, estaremos trazendo a grande e poderosa 9A91 VIP. Sim, é isso mesmo. Ela chegou no Crossfire. 9A91 VIP. Vamos ver agora se ela vai ser apelação em pessoa, porque uma 9A já é apelona. E uma VIP também. E as duas juntas. E agora que a gente vai ver, né, mano? Lembrando, mano, já vou pedindo pra você, vai deixando o like aí e também já se inscreve no canal se você ainda não é um inscrito. Cara, tô ansioso, porque eu quero realmente ver de qual é que é. Mas lembrando, eu não sou um cara que, tipo, eu nunca joguei com a 9A. Nossa, você já conhecia, já manjo... Não, não manjo nem um pouco de 9A. A gente vai manjar agora junto, a ideia é essa. Então já equipamos a 9A, coloquei aqui algumas M4. Deixa eu só comprar mais uma bolsa aqui também. Vamos colocar mais M4. Vou comprar até mais duas bolsas aqui. E aí a gente vai colocar aqui agora aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho mais M4 pra pôr. E aí a gente vai deixar ela com o máximo de bala possível. Não satisfeito com ela já sendo uma 9A VIP, a gente vai tentar deixar ela com o máximo de munição que a gente puder. Deixa eu ver se deu certo. Eu acho que essa arma que eu coloquei não dá mais bala, cara. Ou tem um limite, né, de munição que pode ser adquirida. Ou não. Será que eu tô meio doidão nessa parada aqui. Aqui, mais uma M4, é. Tem um limite. Vamos pro vídeo, vamos pra porradaria, vamos pra trocação e vamos que é nóis. Bom, vamos lá, galera. Primeira impressão aqui, eu já gostei muito da 9A, né? Braba. 9A, 9A1 chama-se... Mano, peraí. Eu lembro que ela tem vários modos. Silenciador, scope e o pente estendido. Beleza. Eu não sei qual é o melhor. A gente vai jogar primeiro um round com cada. Então vamos jogar com a primeira. Eu acho que é essa aqui, que é o pente estendido. A gente joga primeiro com ela e vê o que a gente consegue aprontar. Não, o outro time já começou como? Tranquilo. Menos um, já morreu todo mundo. O time agora já morreu mais um. A gente vai tentar garantir esse round. Vamos com calma. Com calma. Com calma. Não sou um profissional de 9A, mas, né... Uma 9A VIP, né, cara? Ela praticamente vai... Próximo round eu vou matar. Porque esse round os cara começaram com menos um. Eu fiquei um pouco com dó, né? Sabe? Não testamos. Vamos testar agora. Mano, olha o tanto de bala que eu tô. 38. Olha ali, né? 38 balas, cara. É muita bala, mano. E eu joguei uma smoke pensando que ia ser a minha... Smoke? Minha granada? Matei esse aqui já. Menos um. Só vamos pra cima dos caras, mano. Nossa, 86. Ainda tem que pegar o jeito do recolho dela. Esse cara aí, eu não sei por que eu não matei ele também. Não tava difícil, não. Vou mirar um pouco mais na cabeça. Próxima vez você é só redshot. Bom, olha esses caras gastando dinheiro com 9A VIP. Quem são esses caras aí, mano? Nossa ideia. Mano, mas sei lá. Não tem nada a ver, né, cara? Eu acho que é a mesma coisa de gastar com qualquer outra arma. Mas eu não tenho ela na minha conta, né? Aqui, claro. Mas achei braba. Vamos ver. Os caras vão começar a treta. O Favela já lançou alguma coisa contra? Já era, filho. Agora começa a treta. Xiii, filho. Olha o Ceará. O Ceará vai matar, mano. AK do Thor, AK Asgard. Nunca joguei com essa AK, mano. É boa. Você tem essa AK? Eu nunca joguei com ela, mano. Beleza. Pelo jeito é boa, né? Porque a bala que ele deu aqui, né? Insana. Base. Mata o cara, meu filho. Ganha! Atirou no dedão. Fez a unha do cara, filho. Insano, ó. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Na verdade, tem um ruchadão meio, mano. Eu não peguei o primeiro respawn. Isso vai ser um pouco complicado. Mas não tem problema. É azul flash. Na verdade, tem um ruchadão meio, hein? Ruchadão meio insano. Percei pra ninguém... Opa, pera aí. Passa por ele aqui rapidinho. Já pulei, já matei. Se ele tiver de peitão. Matei o primeiro. Mafa. Não. Onde é que o time me bangou aqui de uma maneira? Dois. Tem que saber onde tá o resto agora. Costas, o cara falou. Vamos esperar de camper aqui um pouco. Costas é muito vago, cara. Pode ser muito lugar. Pode ser esquerda, direita e frente. Pô. O outro tá no ar. Agora é a hora da gente usar a Aquiscope. Não era a hora. O cara tava perto, mano. 71. Eu achei que o cara ia tá lá no ar, mas tudo bem. Deu pra entender, mano. Deu pra entender. Caramba. Muito roubada, cara. A 9A VIP. Sério. Meu Deus. É muito roubada a 9A VIP. Ah, velho. A gente já testou a estendida. Agora vamos testar. Eu acho que só muda aqui a questão de bala. Essa aqui só vai mudar a questão de bala. Não tem... Não sei nem por que botaram essa opção. Uma com 38 balas e uma com 34. A não ser que o dano fosse maior, né? Mas provavelmente não é. Então, tipo, sei lá. Não sei por que que colocaram essa opção de pente estendido e não pente estendido. E o cara do outro time nasceu agora. Ou entrou agora. Nasceu agora mesmo. Já era. Aquele cara ali já morreu. Uai, meu filho. Pode vir que a 9A VIP é isso. Ai, meu Deus do céu. Que isso? O que você tá fazendo aqui, Marinho? Marinho tava aqui, mano. Marinho não é aquele jogador de futebol, sabe daquele meme? Que merda, hein? Sabe qual que é o meme, né, rapaziada? Mano, na moral, filho. Calmou. Calmou. Ó, lembrando que você que tá me assistindo, você que tá me olhando. Vou fazer uma live especialzona no YouTube. Eu estou com mil... Não explico mais nada também. Eu estou com 1.200 caixas na minha conta, mano. Eu tava não sei o que fazer lá também. Tô com 1.200 caixas na minha conta. Mano, vai ter uma live monstra pra gente fazer. E eu quero contar com vocês. Provavelmente essa live vai ser dia 21. Eu tenho que confirmar algumas coisas. Aqui no YouTube. Reparem-se. Será que teremos tudo raizão? Dança do pombo? Tudo? Brabo. Sorteios? De códigos? EP? Cash? Que gift card? Sorteio meu? Imagina eu, assim, sendo sorteado. Todo mundo vai querer ganhar. Mas não vou poder fazer isso, né, rapaziada? Vamos lá, deixa eu ver. Agora vamos colocar com silenciador, mano. Cara, sei, mano. Ah, com silenciador... Sei lá, velho. Já não gostei muito dela. Sabe, assim, quando tu olha, assim, papapá... Não foi lá aquelas paradas, tá ligado? Opa. Eita! Eita, mas que coincidência. Eu fui testar no aviaco silenciador. E o cara tá o quê? Que é no aviaco silenciador. E ele me amassou? Eu fui amassado? Então no próximo round veremos o que vai acontecer. Porque eu vou usar ela de novo. Eu não vou dizer que eu não gostei, mano. Tipo assim, é roubada. Eu não uso porque eu não gosto. Eu prefiro uma K47, sou mais tipo de arma. Mas ela é roubada, mano. Pelo amor de Deus. Roubadíssima. Vamos meter um roxadão lá no fundo lá, mano. Silenciador, então. Para os caras verem como é que é o rolê. Ó, 35 balas. Ela tem silenciador também. O que muda aqui nela só realmente o silenciador. Eu não sei quanto tá o dano. Toma essa gásinha no fundo insana. Tem um cara esquerdo aqui, ó. Três. Três K pra mim. Três K pra mim. Não, acabou a bala morrer. Tem um cara aqui. Eu sou uma lenda da nova VIP, mano. Os caras também me pinham pra caramba, né, velho. Mas fazer o quê? Agora vamos testar a última. A Scope, mano. A Scope que pode ser a brabíssima. Que pode fazer a diferença. Pode falar que ela é diferenciada de todos os sentidos. Nem todos, né? Não precisa ser também desse jeito. Acabei indo de bocão. Complicado, complicado. A vida, ela é feita de escolhas. E a nossa escolha foi morrer. Não ligo. Infelizmente é isso, né? Meu Deus do céu, rapaziada. Não esquece de me seguir no Instagram, meu parceiro. Me segue no Instagram. Vai aparecer em algum lugar da tela. Me segue lá. Segue todas as redes sociais, cara. Se você gosta de ver essa lindeza aqui. Se você não gosta também, segue. Não interessa. É nóis. Bora, Ceará. Bora que eu quero testar a Scope. Vou matar aquele cara lá no fundo. Aquele cara que tava de sniper no próximo round. Eu vou dar um HS nele. Ele vai se arrepender de ficar lá de Sheetak. Como diria os nossos queridos GM. É Sheetak. Sheetak. Sei lá como é que fala. Sheetak. 1x3, mano. Se esse cara ganhar esse 1x3, eu adiciono ele. E eu dou zp pra ele. Tô falando sério. Vamos ver. Se ele ganhar esse 1x3... Vamos lá. Esse é muito difícil. 8 de HP, mano. Mas vamos lá, rapaziada. Eu vou pegar aquela posição. Vocês estão ligados qual que é? Que é a posição do coquinho, mano. Porque a gente vai ter muita vantagem na posição do coquinho. Aqui, ó. Meu Deus do céu, véi. Uma. Queria saber quanto que ela tira por dano. Acertei dois tiros nele. Depois a gente vai ver agora quanto que ela tira no scope. Acertei dois tiros, hein, rapaziada. Opa! E ela tira normal, bem tranquila também. Isso é uma vantagem. Então, analisando aqui já todos os modos, eu estou preferindo atirar no modo com scope. Porque, tipo, tu tem o scope e você atira normal ainda. Então, acho que entre os modos, por enquanto, é a melhor. Porque se tu quiser, tu bota o scope pra atirar de longe. Lembrando que o scope não é bom pra atirar. Ó. É diferente, né? A velocidade de disparo. Pelo menos. Imagina se fosse a mesma coisa também. E... Vamos ver. O negócio é o dano, rapaziada. Eu não tô... Alguém que sobe mais aí pode comentar pra gente. Falar, ó. Matamos o primeiro. Aí o cara vai subir à esquerda e a gente arrebenta ele. Se ele subir. O cara esquerda. E agora a gente bota o scope aqui ou mata o normal? Scope. Quinze kills? Que isso? Uma linda. Uma linda dando a via VIP, rapaziada. Tá no ice, cara, mano. Eu vi ele pulando lá, hein. Ó lá, ó lá, ó lá. Ah, queria muito matar ele lá, velho. Ele vai vir fundo do ar, rapaziada. Se liga. Vou matar ele no fundo do ar. Vou tacar a granadinha. Aí vai dar tempo, vai dar tempo. Nossa! Lendário! Olha essa bala de 9A VIP, mano. Eu sou uma lenda da 9A. Você é louco, Govan? Você veio com uma lenda da 9A, mano. Antes só de finalizar. Mano, eu tô impressionado. Eu tô impressionado. Eu acho que eu deveria jogar de 9A todos os dias. Não é possível. Mas antes de finalizar, só pra confirmar aqui com vocês. Nós temos aqui 4 9As em uma. Isso eu achei muito legal. Só que é aquilo. Ah, com silenciador. Só tem um silenciador e menos bala do que a pente estendida. Deixa eu só matar esses caras aqui que eles tão mexendo o saco. E aí, rapaziada. A com scope. Ela é a mesma que as outras, ó. Vocês vão poder ver aqui agora. É a mesma arma do que as outras. Só que a diferença é que a gente pode utilizar o scope dela e... Fica como se fosse uma sniper, né? Ainda mais se você for bom no capa. E deixa eu ver o que mais que a gente tem. E também temos a 9A com o pente estendido. Que eu acho que é a melhor opção pra você usar. Porque ela vai ter mais balas do que a normal. Então, até não tava entendendo por que ter uma... Pente estendido e uma com pente normal. Até porque se eu tenho uma com pente estendida, eu vou usar com pente estendido, né? Mas enfim. São essas as opções da 9A. E olha. Mesmo que eu não curta a arma e não sou um cara que... Usa, assim, esse tipo de arma. Eu achei braba, rapaziada. Não tenho o que dizer. Nessa questão, ela é braba realmente. Pera aí. Tem um negócio diferente aqui. Deixa eu ver aqui o negócio. Pera aí. Pera aí. Não tem nada diferente, não. Mas é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, já sabe o que fazer. Você vai deixando o seu likezão. E também, se você não é inscrito no canal, mano, se inscreve. Lembrando, vai ter uma live épica. Voltando aí com as lives também do YouTube. Mano, eu tenho muita caixa. Vocês não estão entendendo. 1.200 caixas. Será que eu ainda sou sortudo e consigo ganhar muitas armas nesse jogo? O que você acha? Não esquece de deixar o likezão, meu parceiro. E também se inscrever. Me seguir no meu Instagram, que está aparecendo na tela. Um abraço, valeu e falou! E aí? E aí? E aí?